Muito boa noite, eu vou mostrar o que a vinha, o álcool em si, faz com o indivíduo. Temos aqui uma pessoa de 100kg, 1,80m, sadia, dormindo, cheirando conforto. Olha que beleza. Tá rompendo, cara. Ele exala álcool. Ele tá com muito cheiro de álcool, o que que aconteceu com essa menina? É, eu fui numa pimpada ainda. Como é a história que não aguenta beber leite? Vamos acreditar que era. Cachaça não é água. Eu tô aqui fazendo meu feijão. Ô Vasco. Ô Vasco. Ô. Tá bom, cara? Você fica aí pra cama? Tapa de boi. Beleza, então. Fica aí. Com a boi você me chama. Beleza. E aí. Fique aí. Fique aí.